E aí, gente, tudo bem? Ô, PV, foi ela que eu falei, mas acho que você já conhece ela. Conheço a Dalaje. Fala. Dalaje? Óbvio que eu te... O Dalaje é teu filho? É. Iiii... 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 Bora, Dalaje. Tô te dando aí um bagulho aí, calma aí. Calma aí, calma aí que o que... Que o crime ficou tenso aqui, pai. Sogra? O quê? Aí, bagulho de pra não aí. Cadê o lanche? Tá até nervoso. Aí, parceiro, vai logo, parceiro. O outro tá comendo aí. É dois de estudo, mano. Pega o bagulho aqui, cara. Opa, calma aí, calma aí. Agora o bagulho ficou certo aqui. O PV que tá careca? Não sou eu. Peraí se tem um careca. Meu Deus. É a tropa dos carecas. É a tropa dos carecas. É a tropa dos carecas. Tem mais um também. Vem aqui, AK. Calma aí que o bagulho tá mandando... Porra aí. Gente, se vocês olharem bem aqui, eu também tenho mais entradinha. Tá tudo bem. Tá ligada. Só dela chegar perto já me arrepio todo, sem horário. Cara, a garota chega que tu tá careca, não tem vergonha não? Pô, mas é que é foda, né? Não sabia que ela ia vir. O que é que tem que ele tá careca, pô? Vergonha de quê? É. Ó o quê? Não tem vergonha? Eu tô careca e tu tá comigo. O bagulho é pegar bolado. Eu pego bolado. Qualquer coisa... Vete a mentona na cabeça e puja. Ó, ó, gente. Isso aqui é a Itália. Ó. Oi, gente. A Luninha. A Luninha do Cabelo Rojo. Oi, oi. Aí aqui tá o Acerola. Todo moleque mal. E a que tá apontando aí o amor da minha vida. Esse aqui é o da Laje, né? Aquele ali é a cara. Pô, oi, oi, oi. Qual é a minha mãe, parceiro? Tá maluco? Não, esse aqui é o da Laje. O PV tá de boné. Tá? O que tá careca, careca é o da Laje. Cara, eles têm a voz muito igual. É, exatamente. Gente! Tá, pera. Tu é o da Laje? Não, cara. Coloca o boné não, cara. O PV tá de boné, ela vai confundir. Mas ele tá de boné branco, tô de boné preto. Mano, é muito parecido. Ô, PV. Não, aqui é o da Laje. Eu sou muito maconheira. Eu sou muito maconheira. Eu sou muito maconheira. Tem que ver aqui não. Ai, mãe. Puta que pariu. Ai, tu nem me responde a minha mensagem que eu te mandei lá, parceiro. Eu? Sem neurose, é a minha. Ela é a mina muito ocupada, pô. Ai, gente, cadê seu pai? Que mentira. A última mensagem é minha falando indo. Olha lá, deixa eu ver. É, parceiro. Olha lá, você na mancada, olha lá. Não chegou então, não chegou. Tá visualizada, filha da puta. Ué, a última que não tinha mensagem é minha. Não é não. Pode ser da ladrona, da golpista, mas da puta não. Da puta anda com a mesma casa do bicho. Ladrona não, meu criado. Lada, pô. Ah, 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 ah. Foi mal, meno. Ih, aplicou, aplicou. Você querer, você querer. Arruma pra ele, arma pra ele, meno. Arruma pra ele, meno. Arruma pra ele. Calma que eu não consigo nem andar no bagulho aqui, mano. Ah, isso não arruma pra ele. Olha aí, armo. Legalzinho pra ele. Essa aí aguarda de matar. Essa aí aguarda de matar. Essa aí aguarda de matar ele. Olha lá, olha lá. Calma aí. Essa aí ele aprendendo pão e fupando. Esse aí, olha lá. Ué, mãe, leva ele pra lá que eu tô conseguindo andar aqui, não. Eu não vou te bater, não, cara. Eu não vou te bater no outro lado. Tem que tomar o chá. É o Dalaj. Vira pra lá, vira pra lá. Gente, vamos pra lá que ele vai. Eles têm a voz muito igual. Eles têm a voz muito igual. Eu tô... Ô, Dalaj, coloca aqui. Coloca aqui, Dalaj. Deixa eu falar, bebê. Tá aí. Já é, Dalaj. Valeu. Valeu o papo. Eu não lembro porque e como, mas eu tô bolada contigo. Não lembro porque que eu tô bolada, mas eu sei que eu tô bolada. Eu sei que eu tô bolada. Aconteceu alguma coisa. O meu coração diz que eu tô bolada, mas eu não lembro. Aconteceu alguma coisa naquele hospital lá. É, o bagulho foi que aqueles caras lá, aquela lourinha lá, armou a boca pra mim lá. Aquele marido dela já saindo mano a mano com ele. Aí ele viu que ele ia sair no prejuízo porque tu era muito linda. Aí eu dei em cima de tu. Aí ele quer me fuder. Aí ele armou a boca pra mim lá. Mas por que que eu ficaria braba por causa disso? Eu sei que eu tô braba. Ah, mas é porque eu falei que eu era todo teu, eu... E aí, qual que é o problema nisso? Aí tu achou que eu tava mentindo. É que eu sou bem da paranoica, tá ligado? Eu já namorei algumas vezes, todas as vezes eu fui corner. Entende? Ai, mas comigo é sucessada só. Só o uísque e balão. Conchê Netfreaks. Cara, eu acho que eu consigo confiar muito não. Fabinha, essa vez eu vou... Tô te falando, sou filho da Nicole, rapaz. Eu tô voltando o grupo. Ai, o relacionamento mais duradouro dessa cidade são dos meus pais, pô. Tá maluco? São do dia? Influência dos meus pais, com muita influência dentro de casa. Dos seus pais? Do PV e da Nicole? Ainda, nunca se separaram. Já viu separar? Nunca vi. É isso que é foda. Eu sinto que nessa cidade aqui, todo casal que se junta se separa muito rápido, entendeu? Eu quero pra minha vida algo duradouro. Ainda, eu também quero. Quantos anos você tem? Eu? Vinte. Ah, eu tenho dezenove. Dá bem do bom, né? Olha lá, olha lá. Já combinou, já deu match. Qual que é seu signo? Escorpião. Faço onze do onze. Caralho, que delícia. Ainda? E nesse ano aí, ó. Onze mais onze é igual a vinte e dois. E nós tá no ano de qual ano mesmo que nós tá? Vinte e dois. Ainda? E onze mais onze é o quê? Vinte e dois. E eu e você é o quê? Amor eterno. Ai, Kalika. E cadê? Cadê o meu beijinho pra me matar nessa idade? Pô, eu sei como uma puta, mas agora meu coraçãozinho já... Pô, tá vendo o Blitz indo pra prisão, tá? Olha lá, olha lá. Pô, que isso? Hum, que isso? Que beijo... Pô, você tá tão cheirosa hoje. Pô, é o tio Antio, né? Eu vim aqui justamente pra ti, né? Juntio, o que é isso? O que é isso? Ai, tô apaixonado em você já. Falei pra tu, tu escutou o áudio lá que eu te mandei? Que eu tinha sentido o teu cheiro passando pela cidade? Eu não escutei. Fiquei maluco atrás de tu? Eu não escutei. Deixa eu ver. Hum, escuta aí. Vou até vir aqui. Falei que eu tava com saudade do teu cheiro mesmo. Teu cheiro, porra, me deixou maluco. Sem neurose. Eita! Não é de hoje que você elogia meu cheiro então. Não é de hoje, né? Não é de hoje. Tô afacinado nem tu já desde aquele dia que eu te contei no hospital. Cara, eu acho que você tá me dando louco. Você não vale nada. Vamo, como que eu não... Pô, tá de marola, tu? Você vai ter que me provar. Eu já vou meter o papo reto pra tu porque eu não gosto de mentir não, tá ligado? Tá o papo, tá o papo. Eu sou paranoica, psicótica, maluca. Louca, surtada, doida. Exatamente. Tô tipo assim, quer se envolver comigo? De boa. Uma escolha é tua. Mas quando perceber os helicópteros... Broquei todo mundo. Broquei todo mundo aqui no meu celular. Quando perceber os helicópteros em cima de tu, mascarado atrás de tu pra saber o que tu tá fazendo aí na porra da cidade, mina aleatória aí dando em cima de tu, pode ter certeza que é eu que mandei. Tá ligado? Ih, já vou dar logo facada. Exato. Tá, ó. Vamo fazer um teste então? Vamo fazer um teste? Vambora, vambora. Finge que eu sou uma menina aleatória, tá? Ahn. Até botei uma camiseta diferente. Mãe, calma aí. Até botei uma camiseta diferente. Finge que eu sou outra menina. Eu não sou eu, tá? Já, calma aí. Ó, vou ficar ali em cima das caras tu chegando em mim. Até andar diferente aqui. Oi gatinho solteiro. Gatinho, caralho, sai de perto de mim garoto. Sem neuró. Vou aplicar vários na tua cara se tu ficar falando comigo aqui. Que isso, você é tão gostoso. Tava te vendo ali de novo. Mó gostosinho. Você casado. Você casado. Você casado. Mó gostosinho. Vou te seguir mesmo hein. Mó gostosinho. Te avisei, caralho. Sai de perto de mim, porra. Tá de perto de mim. Já vou ligar logo pra minha mulher. Ela vai brotar aqui de helicóptero. Tá vendo aquele helicóptero ali, ó. É o segurando. E foda-se, porra. Mas foda-se tua mulher. Quem disse que ela precisa ficar sabendo? Ela não precisa... Foda-se, rapaz. Eu e tu ali no cantinho. Ela nunca vai ficar sabendo isso daí. Ah, o problema é teu. Mas eu gosto só dela. Eu gostei dela. Não mete louco não. Mó gostos desse jeito. Esse cheiro. Aí tu tá com cheiro. Tu tá com cheiro de esgoto, novinha. Sai daqui, pelo amor de Deus. Só gosto só do Paco Rabanne da minha mulher. Aditor. Não gosto não. Esse cheiro aí de Tietê. Aí sai de perto de mim. A pé reto. Tá aprovado. Tá aprovado, mas... Agora é minha mulher. Olha isso. Pelo amor de Deus. Fiquei fascinado. Mas eu ainda acho que você deu muito papo, tá ligado? Dei muito papo. Dei muito soco na cara dela. Porque eu não tô armado aqui. Senão eu jogar logo um cospe-fogo na cara dela. Tu jura ou tu tá metendo louco? Ah, tô. Tô jurando pra tua. Aí, faz o seguinte lá. Chega lá na minha mãe e fala assim. Oi, sogra. Pra ela ficar lelê da cu. Tá, tá, tá. Vamo lá. Assim, ele usa meio na canela. Não acredito que você fez isso. Caralho, é verdade. Não acredito que você fez isso. 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 Pô, mas ele fala... Pô, a minha sogra, cara, tá aqui. Cadê ela, cadê? Ah, mãe, Deus. Pergunta... Foda lá. Que foqueta. Que foqueta. Conte. O que que você tá falando do cara aí? Ah, pro seu amigo não usa meia na canela. Oi, sogra. Oi, sogra. Não é não. Isso aí é meu irmão. É teu cunhado. Ah, oi, cunh... Sogra não sabe nem que eu sou. Não é não. Meu Deus do céu. Vocês falam muito igual. Aqui, ó. Fala pra ela aqui. Eu não sei o que é o primeiro. Oi, sogra. Ah. 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 Tudo bem. Tudo bem. O que que acontece? Eu e o seu filho, a gente já tem uma certa história. Entende? Sintonia, ó. Sintonia é uma conexão maneiro à química de outro lugar. Então, tipo assim, eu não vou mentir. A gente não namora e tal, mas a gente tá se conhecendo. Cadê a Itália aqui, hein, gente? Como tu é mãe dele, é bom alertar, entende? A gente tem que avisar a Itália. Eu sou maluca, ele é maluco. Sabe? Eu acho que... Eu sinto que eu já vivi um negócio assim de ser maluca e tal. E da família? É familiar. Dá super certo. Ah, eu vou chamar meu pai, calma aí. Vai ficar maneiro. Olha lá. Ele é igual o P.V. Ele é igualzinho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Esse moleque não é filho do P.V. Eu não sei quem que é. Não tem como. Ele é idêntico. Que sexo? Eu sou verde? Fala aí, cara. Aí, conhece tua nova nora aí, ó. Oi, sogra. Fala na hora, P.V. Não acredita não. Ah, tudo bem. Isso aí, aprendeu direitinho. Valeu, cheirador. Isso aí. Viu? A gente tá se conhecendo, P.V. A gente tá se conhecendo. Não, não. Isso aí é só pra, tipo assim... Cheirador de pescoço, né? É, cheirador de pescoço. Dá um cheiro nela pra me ver aqui. Dá um cheiro mesmo. Tá orgulhoso? Tá orgulhoso? Tá orgulhoso? Tá orgulhoso? Isso aí. Ai, vou tirar uma foto de todo mundo ali. Bora ali. Vê logo ali um beijo no pescoço dela. Vamo tirar uma foto ali, rapaziada. Vamo tirar uma foto, gente.